Eu até esqueci que isso daqui é o Alexandre do Rochute. Matei o pato. Pataki patacolá. Pataki patacolá. Pataki patacolá. 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 Ufff vai ser papo, tá mexendo só Vamos lá. Dei um tiro depois de mil anos. Nossa, perdi um doboquil, mano. Nossa. Nossa, perdi um dobo. Tem os jokers Tchau, fiam Tchau, fiam Tchau, fiam Na boa Ai, um monte de polvo Fala que você é hack Quem você acha que coloca na champa confe? O que? Quem que quase ganhou? Ô, Sérgio Cadê Sérgio? Ó, prazer Sérgio filho Bom, vai ser o que? Tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. De recarregar mais rápido essa bosta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, eu tô tão mole demais. Vamos lá. 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 Vamos lá.